No sábado será realizada a grande final da Copa América aqui no Brasil. Além de ser um grande encontro entre duas grandes seleções do futebol mundial, também irão se encontrar dois grandes astros do futebol, Neymar e Messi. Os itapetinguenses, o que é que acham que é o melhor? Neymar ou Messi? Neymar. Por quê? Porque ele toda a vida só se usa pra frente. Ele não espera pelos outros, não. Pra mim é Neymar. Pra mim o melhor é Messi. É Neymar. O Messi é mais jogador. Porque pra mim é o jogador brasileiro que mais destaca, porque eu voto nele. Sou brasileiro, que é o melhor. Pra mim é o melhor. Rapaz, eu pensava que eu nunca torcei a favor da seleção brasileira, né? Sempre fui contra a seleção brasileira, então eu sou a favor de Messi. Sou mais Messi. Porque Neymar é tudo, pra mim ele é tudo. É Neymar, é o que eu tenho pra responder. Neymar é tudo. É ele e Bruno. Leonel Messi. Por quê? Porque é. Neymar é fichinha, cai-cai. Pela seleção, Neymar já tem demonstrado, né? Que tem trazido título para o Brasil, né? Copa América, né? Já tem trazido isso. E dentro da seleção. E Messi, dentro da sua seleção, na Argentina, não ainda demonstrou isso, que ele é o melhor dentro da seleção. Tem demonstrado dentro do Barcelona, né? Isso a gente tem visto vários anos, até o Neymar jogando junto com ele. Foi dois grandes jogadores. Mas o Neymar já tem sido mais decisivo na seleção, né? Brasileira. Porque eu acho que ele é o melhor. Não, agora, eu quero que dá Neymar. Porque eu sou brasileiro e não gosto da Argentina. Mas Messi joga melhor. Mas Messi joga melhor. É o melhor jogador. Porque Messi, além do futebol, além do futebol dele, o extra-campo dele, é muito exemplar. Em relação ao futebol, ele é o jogador que, com a bola no pé, ele joga em prol do time. Não em si próprio. Para mim, hoje, no momento, é Messi. Porque Messi é uma pessoa que já tem histórico, né? E Neymar é um jogador bom. Mas hoje eu votaria de Messi. Porém, que eu sou brasileiro, eu estou a ser para a seleção. Mas, em um duelo, Neymar e Messi, para mim, Messi leva a melhor. Hoje, jogando o melhor futebol, no momento, na minha opinião, está Neymar. Por quê? Porque, hoje, Neymar, querendo ou não, a seleção ainda é dependente de Neymar. E está jogando o melhor futebol e vai trazer esse título para a gente. Neymar é muito mais melhor que Messi, né? Só precisa se segurar mais as pernas, se manter de pé, porque futebol e toque, ele tem demais. Eu estou para Neymar e estou aqui inteiro para torcer para o Brasil. A vitória do Brasil. E eu acredito porque o Brasil é nosso, o mundo é nosso e Deus é mais nosso do que tudo.